O sindicato afixou em cada distrito este cartaz. O título é Polícia Legal. Em todos os pontos existe a recomendação para os policiais civis não fazerem papel de agentes penitenciários. Enquanto isso, os presos esperam uma determinação das autoridades. Uma amostra de um cenário caótico em todo o estado do Piauí é o oitavo distrito no Dirceu. A delegacia conta com duas celas. A primeira abriga dez presos. Até o corredor foi liberado para os acusados. Eles estendem roupas nos varais e se revezam na hora de dormir. A nossa equipe entrou no setor das celas, acompanhada dos policiais e do presidente do sindicato, Cristiano Ribeiro. Estou aqui com 55 dias. Aqui são 11 detentos presos aqui. À noite eles trancam a gente aqui dentro. Aí fica ruim. Tem que ficar nesse corredor aqui porque não tem condição de a gente viver aqui dentro. porque o espaço é pequeno. O espaço daqui da cela é muito pequeno. Existe uma decisão judicial do juiz das execuções penais, doutor Vidal Freitas. Foi dado um prazo para que a Secretaria de Justiça apresentasse um plano para retirar todos os presos de delegacia, porque é um ato ilegal e até hoje permanece da mesma forma. A segunda cela está assim. Serve como depósito de motocicletas apreendidas e lixo de toda a natureza. Segundo os agentes, pode ser inclusive um foco do mosquito da dengue. O delegado responsável pela delegacia faz uma avaliação do problema. A delegacia não é local para custódia de presos, né? Tem que ser para o sistema penitenciário do Estado. Mas parece que lá não tem vagas. A gente é obrigado a guardar esses presos aqui da Justiça, que é uma ilegalidade. Não temos condições de higiene e de segurança para manter esses presos aqui. Até pelo nosso próprio contingente. Nós temos dois ou três policiais aqui durante o plantão. Existe uma ação judicial assinada pelo juiz Vidal Freitas. Ele é o magistrado responsável pelas execuções penais. O documento determina que num prazo de 30 dias, todos os presos das delegacias sejam transferidos para a casa de custódia. Mas esse prazo se esgotou há 17 dias. E por isso, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis pede a prisão do secretário de Justiça. Quem não cumpre ordem judicial, se uma decisão judicial não tem a sua devida eficácia, ela perde totalmente sentido. E aí o judiciário fica em descrédito. Nós estamos nos habilitando no processo e vamos pedir a prisão do secretário de Justiça. Se ele vai ser preso ou não é outra questão. Nós vamos fazer a nossa parte, o nosso papel. O Estado não pode ficar ali tratando com indiferença uma decisão judicial. Tchau!